A Oma Tapalo, que está a comemorar 20 anos de existência, traz um conjunto de momentos de atração, de ativação de marca. Estamos aqui a ser representados pelas oito empresas do grupo, nomeadamente a Oma Tapalo Engenharia e Construção, que é a empresa mãe. Traz também a Enerline, a Adreugou, a Metalo Sul, a Ciema, a Fazenda Mumba. O Oma Tapalo preparou imensos momentos atrativos, não é? E para mostrar ao seu público-alvo aquilo que tem feito ao longo dos 20 anos, as obras, principalmente as obras emblemáticas, tudo aquilo de melhor que o Oma Tapalo tem feito ao longo dos 20 anos. Preparamos também algumas ativações de marca, que é o que está a decorrer hoje na Fazenda Mumba. Nós temos uma convidada, que é a Elisabete Martins, que está a confeccionar alguns pratos com os produtos da nossa Fazenda Mumba, nomeadamente a carne. Tem sido muito procurada, temos tido muitos visitantes a quererem saber, de facto, o que é que nós temos a oferecer nesta fazenda. E aproveito também para convidar-vos a estarem presentes amanhã, que teremos novamente a chefe Elisabete Martins no nosso stand da Ima del Lar, onde poderemos mostrar um bocadinho do que a Ima del Lar faz. Eu sei que já provou o Beef Wellington, na sua visão, como é que está, que a avaliação é que faz? Olha, eu fiquei mesmo muito impressionado, não só com a capacidade da chefe Elisabete Martins, que eu já conheço há muitos anos, isso é a mistura, mas é mais com a capacidade dela, fazer um Beef Wellington no meio da filda, num forno de tostadeira. E também fiquei super impressionado com a qualidade da carne. Eu cozinho também muito na minha casa, eu estou a comer fora cada vez menos, então, sempre tive um problema em encontrar carnes nacionais de qualidade. E o que eu vi aqui hoje, o que eu provei aqui hoje, é mesmo de muita qualidade, não tem como negar. Eu comi um Beef Wellington feito com o Beef de lombo, chamado filé mignon, com uma ternura incrível, quase que derretia na boca, obviamente muito bem temperado pela chefe, mas mesmo se a chefe não fosse boa, o Beef tem qualidade suficiente. Para ser comparado, digo, aos melhores bifes a nível mundial, eu fiquei mesmo extremamente impressionado, não estava mais fora disso. Obrigado.